DJ Nunes na casa, tudo é possível DJ DJ Isso é o que pode, você resolve. Fico dope, como sento o teu marido. É mais forte, tá puxado desse riso. Não há muito com teu dor. Com a garras, fico dor. Bem, não vou negar. Minha garras, fico nha em casa. Não há muito com teu dor. Com a garras, fico dor. Bem, não vou negar. Não há muito com teu garras, fico nha em casa. Ganhando, você consegue ser mamãe. Você que tem mulheres como você. Mas meus papéis não são igual a lei. Do jeito de tu pé vai inverter. Eu sou teu garras, por isso tô na tua terra. Não vou convencer, a minha mãe no cérebro é. E quando me tocas, um, tá tua. Acenda, me passa a porta e cai a lua. Do jeito de tu mamãe, me faz doer, baby. Quando me tocas, um, tá tua. Acenda, me passa a porta e cai a lua. Do jeito de tu mamãe, me faz doer, baby. DJ! Kappa 4.Sosho. DJ não lhe gira, não lhe gira. Não lhe gira, não lhe gira. E quando num é cachaco pursuitrellinha-nha Eyalo tudo o teu top Ale agora chic o top Vem no novo nego E quando num é cachacoなら chocolates Nãoemi tudo o teu top Ale agora chic o top Vejo no novo nego E quando num é cachaco Regãoincarnate車 DJ no me causa Me causa Detroit Código doctors Capacuã, com o xoxo